A nossa receita de hoje é uma receita de um tempero feito com bacon. Sim, gente, com bacon, aquele tempero bem saboroso para aqueles pratos especiais que vocês gostam de fazer na casa de vocês. E para começar o tempero, vamos lá para vocês verem o que eu estou fazendo. Cortei o bacon bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Nós estamos aqui dando uma pré-fritada nele, tá? Para o bacon não ir totalmente cru para o tempero, então eu estou fazendo isso. Estou dando uma pré-fritada, porque na hora que vocês colocarem o seu tempero para poder dar aquela morenada, o bacon não ficar cru. Não é? Então, é assim. Então, a hora que ele ficar frito aqui, nós vamos preparar esse tempero, então, gente. E aqui, gente, esse é o ponto do bacon, tá? Ele não está aquele bacon torrado. Não precisa ficar torradinho, não. Nesse ponto aqui, ó, está maravilhoso. Agora sim, nós vamos agregar nele os outros ingredientes, mas depois que ele esfriar, tá? Vamos aguardá-lo esfriar para poder fazer o tempero. Então, vamos começar a fazer o nosso tempero. Então, gente, olha, aqui eu tenho essa pimenta. Essa pimenta aqui chama-se dedo de moça. Nós vamos tirar toda essa sementinha dela aqui. Enquanto eu pico, eu vou dizer para vocês o que eu usei. Aqui eu tenho quatro cabeças de alho triturada, tá? Tenho um pimentão. Esse pimentão, ele é... Ele está colorido porque estava madurando. Então, tem uma parte que está amarelinha. Tem uma parte que está verdinha. Muito lindo. Ficou uma cor linda. Tenho aqui salsinha. Salsinha eu estou usando um molho de salsinha. Nós vamos usar sal. Vamos usar óleo. E vamos usar o principal aqui. Um dos principais, né? Além do... Do alho. Que é o bacon. Esse temperinho aqui é para vocês temperarem o que vocês quiserem. O que vocês acharem que combinam? Essa pimentinha, esse bacon, vocês vão colocar, tá? Eu já vou misturar essa pimenta aqui no bacon. No bacon, não. No alho. Eu olho para o bacon. Ponho no... Ponho a pimenta no alho. Olhando para o bacon, né? Aqui, como eu falei, tem um pimentão. Esse pimentão aqui é um pimentão médio. Pimentão médio. Eu tenho aqui um molho de salsinha. Vamos colocar. Pronto. Opa! Vou colocar aqui, gente, junto com esse temperinho, Ó, duas colheres de sobremesa de sal. E eu tenho aqui, olha, no copo, eu coloquei dois dedinhos de óleo. Óleo de soja, pode ser azeite, tá? Aí fica aí no gosto de vocês, no bolso de vocês, né? Como o azeite não tá barato. Nossa, tá o olho da cara, né? Olha como é que tá bonito. Hum, essa pimentinha, umazinha só, sabe? Não precisa colocar mais do que isso, não. Umazinha. Se vocês não podem comer pimenta, então tira a pimenta daqui, tá bom? Eu coloquei dois dedinhos de óleo. Por quê? No caso, seria aqui meio copo. O bacon, eu tenho 250 gramas de bacon picadinho. E semifrito, tá? Ele não tá fritinho de tá torrado. Por que que você fez isso, Lene? Ah, eu fiz isso, sabe por quê? Porque quando você for refogar o seu alho, né? Esse tempero aqui, às vezes você vai deixar o alho dourar, né? Então, o alho dourando, o bacon vai chegar no lugar, né? Vai chegar onde que é preciso. Ficar mais fritinho. E o óleo do bacon, eu estou colocando aqui juntamente com o tempero. Pra quê? Pra ficar com mais gostinho ainda de bacon, gente. Então, eu tô colocando tudo junto. Por isso que eu coloquei só dois dedinhos de óleo. E aqui nós vamos misturar muito bem. É muito fácil fazer esse tempero. Nossa! Nossa, tá dando água na boca, sabe, gente? Olha que tempero! Cheiroso! Muito cheiroso! Nossa, gente! Vale a pena! Eu já logo penso no franguinho, naquele feijão, naquela carnizinha, na churrasqueira que a gente gosta de fazer com alho. Olha! Coisa boa! Ó, misturamos muito bem. E agora vamos colocar num recipiente, que é um vidro. Eu acho que tem que ser esse aqui. Eu tenho dois vidros. Mas eu vou arriscar. Não vou arriscar colocar nesse não. Vou colocar neste daqui. Vou pegar uma colher, né? Com a ajuda de uma colher, nós vamos colocar o nosso tempero em um vidro. E vamos deixar o nosso tempero lá na geladeira. Esse tempero, ele fica tranquilamente por muitos meses na geladeira, tá, gente? Porque o óleo, o óleo conserva o tempero. E estando na geladeira, então, conserva mais ainda. Se vocês gostam desse tipo de receita, eu já quero pedir a vocês para deixar o seu like, para vocês compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam vir aqui para o canal, assistir. deixa um comentário aí para mim do que vocês acharam. Diga para mim de onde você está falando. Quero saber até onde está chegando os meus vídeos, né? E me sigam, gente, nas minhas redes sociais que vão estar aqui no link. quer dizer, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sempre confundo as coisas, hein? Meu Deus! E olha que maravilha! E agora é só vocês prepararem aquele prato maravilhoso. Espera aí que ainda tem um segredinho. Não saiam daí, fiquem ligados. Deixa eu aqui primeiramente tirar todo o excesso do tempero aqui dessa tigela. Não podemos desperdiçar de jeito nenhum. Eu não deixo desperdiçar nada, gente. Não deixo mesmo. Tudo eu tiro muito bem, rasco muito bem. Ó, agora aqui nós vamos ajeitar. Eu vou dar uma sacudinha, eu vou dar uma batidinha nesse vídeo, nesse nesse vidro pra assentar o tempero e eu colocar o que eu tenho que colocar aqui por cima, tá? Ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer aqui na minha mão pra não quebrar o vidro, né? Opa! Olha só! Ficou aqui, ó. Olha o que ficou faltando pra completar o vidro. Aí o que que nós vamos fazer? Se você tiver azeite em casa, vocês completam com azeite. Agora, se não tiver, pode completar com óleo mesmo, tá? eu tenho um azeite, eu consegui comprar um azeite baratinho, sabe? Então, aqui, ó, eu completei. Deixo assim, ele aqui, aqui, ó, no gargalo dele. Estão vendo, gente? Deixo no gargalo aqui, esse azeite, ó. É uma maneira também de impedir, de estragar. outra coisa, sempre quando for usar, usa sempre com a colher limpa e seca. Nunca pegue com a mesma colher, põe no ingrediente e leva ao vidro novamente, senão vocês vão estragar o seu tempero. Então, colher limpa e seca. E vocês terão aí um tempero aí pra seis meses e lá vai fumaça. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se é assim, Deus permite. Tchau, gente!